Pessoal, vamos falar sobre o Monarque, que a esquerda tá cancelando de novo, agora por uma frase dele sobre pornografia infantil. Caramba, que coisa pesada isso. Pessoal, não dá um refresco pro Monarque, eu vou te falar um negócio, cara. Essa notícia foi sugerida por Billy Viana, Escalou a Loba e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O que aconteceu aqui? Qual que é o mais recente cancelamento do Monarque? Vamos explicar a coisa e depois eu vou falar sobre o tema em dois pontos de vista. O ponto de vista jurídico e o ponto de vista da ética libertária. Então vamos lá. O Monarque voltou ao Trending Topics, ele tava entrevistando o... Nilman alguma coisa, acho que é esse o nome do cara. Nilman LM, um convidado lá do podcast. E aí em determinado momento eles estavam conversando sobre o ator PC Siqueira. Vocês lembram, o PC Siqueira era um dos pioneiros do YouTube aqui no Brasil, era muito conhecido e coisa e tal, fez uma audiência enorme. Em determinado momento ele foi acusado de pedofilia, ele parece que trocou umas mensagens meio estranhas com a mãe de uma menina, alguma coisa assim. Muito estranha a situação. E ficou meio que ostracizado aí nesse universo. Eu não sei como é que tá o status do PC Siqueira, se ele foi inocentado, se foi comprovado alguma coisa. Eu não tenho visto vídeos dele no YouTube, mas o fato é que teve essa polêmica em torno do PC Siqueira. E daí surgiu isso na conversa dos caras e no bate-papo ali o Monark teria dito que, primeiro que eu não duvido nada de ninguém, pra ser sincero, eu tenho dificuldade de confiar as pessoas. E eu acho que um pensamento, se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança, eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos responde o Monark. Mas ele continuou deixando claro aqui que eu não sei se ele é criminoso, eu acho que o crime tá em você produzir e divulgar esse tipo de material, mas que é uma parada, pô, esse cara não bate bem das bolas, com certeza é, entendeu? Criminoso eu não sei. Um cara é pedófilo porque eu gostaria de prender ele, se ele estivesse ameaçando outras crianças, entendeu? Ele tá assistindo uma parada, é uma merda. É bem esquisito, eu não queria ser amigo dessa pessoa, mas não sei se ele deveria ser preso, entendeu? Bom, e em resposta ao convidado, o Newman falou que, principalmente por conta de processo, ele não vai julgar o caso, né? E depois o Monark falou ainda que acha que pedofilia é o pior crime que existe e coisa e tal, e como a polícia sabe se um conteúdo é criminoso sem nunca ter visto nada dele, né? Enfim, o pessoal tá criticando o Monark porque ele teria dito que consumir, assistir filmes de pornografia infantil não seria um crime. É muito engraçado porque eles vêm aqui falando depois do pessoal, não que o Monark é de direita, bolsonarista e coisa e tal, fizeram dele um marketing. Ao contrário, os bolsonaristas não gostam do Monark não, eu gosto do Monark pra caramba. Os bolsonaristas mesmo não gostam não, porque ele fica no meio do muro ali, fica em cima do muro e coisa e tal. O curioso é isso, é o que eu falo sempre, né? A esquerda é a religião da inveja, é a ideologia da inveja. O pessoal vê o Monark que tem um alcance fantástico, fala com um monte de gente e não é da esquerda, não se assume de esquerda, não diz que sou solulista e coisa e tal, e o pessoal pira completamente nesse negócio, né? Então tem um monte de coisa aqui, o pessoal aqui criticando ele sobre o bate-papo, mas o que eles não percebem, e a crítica que eu fiz da última vez que ele foi cancelado também, é que o programa dele é justamente um bate-papo, é isso que torna o podcast do Monark legal. Eles batem papo, levantam hipóteses, falam o que você acha, coisa e tal, e o que o Monark falou pra mim é uma coisa que faz sentido. Lógico, todo mundo abomina pornografia infantil, mas há uma diferença enorme entre você produzir pornografia infantil ou você praticar pornografia infantil e você assistir pornografia infantil. Claramente há uma diferença de grau de dano que você causa aí, na minha visão é tudo igualmente deplorável, mas que há uma diferença no grau disso daí existe. E os caras estavam discutindo, ninguém ali é deputado que vai fazer uma lei, que vai terminar aquela conversa ali, carimbar aquilo numa lei e passar a valer. Não, não é isso. São duas pessoas trocando ideia sobre um assunto e não tem nada de errado. Ninguém ali se disse ser a favor da pedofilia ou o que quer que seja. Todo mundo criticou. O ponto do Monark foi só ali no bate-papo, não, acho que não é uma coisa tão grave. E eu percebo também que havia uma preocupação muito grande do Monark, porque o Monark, por ser cancelado tantas vezes, ele critica muito essa política do cancelamento. E foi essa política do cancelamento que chegou até o PC Siqueira e acabou cancelando o PC Siqueira do outro lado também. Eu não sei se houve alguma coisa, então assim, eu não sei como é que ficou o processo do PC Siqueira no final. De qualquer forma, se foi só aquela mensagem que apareceu, ele conversando, brincando com a mãe da criança, não quer dizer que seja alguma coisa séria. Podia ser só uma brincadeira dele. Não há garantia de que tenha havido de fato alguma coisa nesse sentido ali. Enfim, o ponto todo é esse. O pessoal trata esse negócio como se fosse um negócio super sério. Então você tem que seguir a doutrina, não pode falar nada errado. Enquanto, na verdade, o que é legal no programa dele é o fato de ele bater papo, de ele colocar ideia, de ele trocar informação. Ninguém disse ali que era favorável à pedofilia de forma alguma. O que ele ressaltou é essa diferença de grau, que eu concordo que existe uma diferença de grau. Agora, vamos avaliar essa coisa de dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista do direito brasileiro. E aí não tem dúvida. A lei brasileira deixa claro lá no ECA que é proibido consumir pornografia infantil. Então aqui no Brasil, não apenas você produzir esse tipo de material ou você fazer algum ato com criança, mas você também meramente ver vídeos com crianças, você também é punido da mesma forma, é errado da mesma forma. E o que faz sentido. Se você parar pra pensar, a pessoa que consome, ela cria um mercado que estimula a pessoa que produz. No final das contas, isso tudo acaba fortalecendo o ciclo daquele mercado de algo que é indevido. Do ponto de vista da ética libertária, a questão toda é a questão do consentimento da criança. E você tem um problema aí. Porque quando você vê um vídeo com isso daí, de fato, o consentimento da criança foi quebrado, não apenas naquele ato dela estar fazendo aquilo ali, como foi quebrado também no ato de você estar vendo aquela imagem. Ou seja, a criança não deu autorização pra ficar expondo isso, essa intimidade dela, pra outras pessoas. E por que eu sei que a criança não deu consentimento? Porque criança não consente. A criança é incapaz de consentir. Mesmo que ela diga sim, tudo bem, isso não é consentimento. Menor de idade não consente. Menor de idade, pessoa que tá bêbada, drogada, pessoa que tem problema mental, essas pessoas não consentem. Não importa se você tentou convencer, pediu, ela falou sim, não interessa. Não tem consentimento, é crime esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, como não tem o crime justamente do consumo do material sexual, não tem o consentimento ali, há também a quebra da ética libertária nessa situação. Então, eu não vejo problema nenhum nisso daí. Mas pra não dizer que eu não causei polêmica aqui também, porque afinal, quem vai deixar o monarque sozinho sendo cancelado sem outra coisa, né? Eu já falei mais de uma vez aqui e eu reafirmo. Por exemplo, bonecas sexuais de crianças, eu acho que é perfeitamente razoável. Por quê? Porque nenhuma criança tá sendo ferida em momento algum ali. E ao contrário, um adulto que tenha esse desvio mental desse tipo de coisa, ele pode se satisfazer com uma boneca e não vai acabar criando o interesse de fazer isso com uma criança, né? Ou seja, pode ser até uma solução razoável. Uma boneca é um pedaço de borracha. Uma boneca inflável de uma criança não é uma criança. Não tem nenhuma relação com criança. Nenhuma criança foi ferida no momento que você produziu uma boneca de borracha, né? Não vou deixar o monarque ser cancelado sozinho. Então, Edil, eu acho que boneca inflável de criança deveria ser uma coisa legal. Do ponto de vista da ética libertária, não tem nada que impeça. Inclusive, até onde eu sei, no ECA também não tem nada que impeça esse tipo de coisa. Mas já tem um monte de gente aí dizendo não, não pode, que coisa absurda, não sei o que lá. Eu acho que só tem lado positivo, cara. O cara que é doente, ele pode se satisfazer ali naquele pedaço de borracha e, no final das contas, evita que ele tenha muita energia sexual pra estragar a vida de uma criança de verdade. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês pra um outro fenômeno que tá acontecendo aqui. Você reparou como é que os últimos cancelamentos foram muito mais fortes do que esse? Esse cancelamento não foi tão forte assim. E por que isso? É aquela teoria que eu falo com vocês. O cancelamento social, a exclusão social, você deixar de consumir material de uma empresa ou de uma pessoa porque você discorda das ideias dela, é algo perfeitamente libertário. Mas que o pessoal tá usando com muita frequência em coisas que não tem necessidade. Nesse caso, não havia necessidade de criar esse escarcel todo em cima do monarque. Como, diga-se de passagem, não havia também na questão que ele citou lá o partido nazista. Tava claro também ali que era uma discussão, eles estavam batendo papo e coisa e tal. Em momento algum ele tava defendendo o nazismo e coisa e tal. Isso é uma idiotice esse tipo de coisa. Então, o que tá acontecendo é a acomodação natural. Quanto mais o pessoal usa essa estratégia de cancelamento com o monarque, menos efeito faz. Daqui a pouco o pessoal vai ver que acabou tornando o monarque uma voz muito mais potente, muito mais importante na sociedade, justamente porque ele mantém a visão dele sobre liberdade de expressão, ele mantém a visão dele contra o cancelamento, e o pessoal não consegue mais atingir ele mesmo usando essas teorias malucas de cancelamento por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.